Aqui ó, um, os dois braços, hein? Dois, vai, três, os dois braços, quatro, os dois braços, estica, cinco, estica lá embaixo, vai, seis, rafra, sete, oito, nove, dez, vai, cinco, vai, cinco, começa, quatro, três, vai, dois, Dois, vai menina, um, e vamos para o segundo, cinco, quatro, três, e vai, um, vai, dois, aqui ó, aqui ó, três, vai de lado, vai de lado, quatro, isso, aqui o braço aperto de lado, cinco, seis, vai, sete, oito, maravilha, nove, vai mais, dez, vai mais, cinco, vai, cinco, quatro, Três, dois, outra perna, uma perna na outra, um, agora, cinco, quatro, três, aqui, um, vai, dois, estica o braço, três, estica o braço, quatro, cinco,